O que eu posso dizer é que nas últimas quatro eleições as pesquisas erraram todas, as pesquisas de agosto erraram todas, os que estavam em primeiro lugar não foram nem para o segundo turno, então nós já temos um exemplo das últimas quatro eleições, nós temos que abrir o olho porque inclusive há um sistema operando nas sombras tentando dirigir a eleição. Tentando enganar a população, vamos ficar de olho aberto, é principalmente o sistema financeiro, os grandes banqueiros do país que exploraram o povo brasileiro durante todos esses anos, que os nossos governos beneficiaram os banqueiros, o Brasil virou paraíso do sistema financeiro. Eles não querem perder a boca, eles não querem a mudança, eles não querem essa ruptura que nós estamos propondo. Então, opera o sistema nas sombras, tentando influir, dirigindo a eleição para onde eles desejam, que é a manutenção desse sistema corrupto e incompetente. E aí E aí E aí E aí